Ele agiu em proteção à mãe. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem é morto a tiros na porta de um bar, em juiz de fora na zona da mata. A quantidade de disparos feitos assusta. A vítima estava dentro do carro quando dois homens encapuzados se aproximam. Outros dois rapazes conversavam normalmente e não perceberam a chegada dos bandidos. Até que os disparos começam. Segundo a polícia militar, os homens vieram dessa rua e surpreenderam a vítima exatamente neste local. O jovem de 27 anos foi atingido por 25 disparos de arma calibre 9mm. Ainda segundo a polícia militar, a vítima estaria arrumando o som do carro quando foi surpreendida pelos bandidos. De acordo com o registro da ocorrência, os tiros acertaram principalmente o pescoço da vítima. Segundo a PM, o jovem era conhecido no meio policial por envolvimento em homicídio, morte e posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Logo a PM, o jovem era conhecido com a commandments e nãovia. Logo a PM, o jovem era conhecido no meio, ele tinha mais lo